Aí filho, ó, segunda-feira, rapaziada aí, ó, Perninha entrou em contato comigo ontem, salvou minha vida de novo, Tony colocou, aí ó, esquece filho, ainda com o seu palhaço ainda vai e aproveita a bocada, filho, ter amigo é tudo, velho, obrigado aí Perninha aí, Tony, rapaziada aí toda da barbearia, da freguesia, quem não conhece, vai lá conhecer, pô, tá maluco, e volta a falar, não é publi, é amizade, tá ligado? Perninha salvou, pra quem não sabe, antes do Big Brother eu tinha 17 contas, não tinha como cortar o cabelo, nem fazer a barba, falei com ele que eu ia precisar ir embora pra Conduru, porque minha família tava com problema, e ele cortou de graça, filho, então, gratidão não tem preço, então fica aí, ó, já segue, vai lá. É isso, família, tô indo ali fazer uma palavra que vocês estão pedindo aí há um tempo já, né, opa, hum, fica aí também, cara, você gostou da cor? É? Você quer uma pra você também? Aula! 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 Aula!